Quem tá feliz? Que privilégio estarmos na casa do Senhor e eu pela segunda vez, passar o domingo na graça e na presença do Senhor é maravilhoso e nós estamos aqui mais uma vez pra adorar Jesus e antes de lermos o texto essa noite, eu quero que eu convidava você a fechar seus olhos mais uma vez e erguer as suas mãos pro alto e dizer assim, Senhor fala comigo Senhor, tu tens uma palavra, eu já te adorei, agora eu quero ouvir o Senhor falar agora eu quero ouvir o que o Senhor quer dizer essa noite e eu quero me render completamente pra te ouvir, aleluias aleluia Jesus, ser bem-vindo essa noite Espírito Santo declaramos a nossa total dependência de ti declaramos nesta noite que o Senhor tem total primazia neste lugar e fala conosco em nome de Jesus amém, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo no capítulo 2 aleluias segundo a Timóteo, capítulo 2 quem achou diz amém nós vamos ler a partir do versículo 3 que diz assim suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou amém mais uma vez, Senhor, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco eu declaro nesta noite toda a mente cativa ao Espírito Santo de Deus e eu peço que o Senhor tome o domínio deste ambiente e o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer fala conosco quebra toda a cadeia, toda a algema tudo aquilo que impede o teu povo de ouvir, entender e receber a tua palavra eu abençoo e declaro as mentes cativa ao Espírito Santo de Deus e peço, Senhor, que os teus anjos sejam liberados com total liberdade para ministrar neste lugar em nome de Jesus amém você pode se assentar o tema da palavra esta noite é soldado ou desertor quem você é quando nós aceitamos Jesus a Bíblia diz que nós saímos do império das trevas e viemos por império da luz nós saímos do reino de Satanás e viemos para o reino do Senhor só que quando nós saímos de um reino para o outro acontece uma coisa eu e você fomos alistados num exército do Senhor e às vezes nós vemos a vida cristã de uma forma romântica viemos o culto ai, como é bom cantar como é bom ouvir a palavra só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão a vida cristã é uma guerra a vida cristã é batalha a vida cristã é luta e você precisa acordar hoje que quando você decidiu sair das trevas e servir Jesus você fez uma decisão agora eu tenho um inimigo tem um inimigo que luta contra você que não dorme e às vezes eu e você descansamos enquanto ele não dorme para te destruir porque a palavra do Senhor diz que ele veio para quê? para matar roubar e destruir e outra coisa quando você saiu e você veio para o reino de Jesus ele te alistou no exército e hoje ele te diz que tu és soldado do Senhor e se tu és soldado, meu filho se tu és soldado é para tu guerrear tu não és soldado para ficar sentado tu és soldado para usar as armas do Senhor na luta na batalha que você tem todos os dias e ele te convidou para fazer parte do exército dele só que uma coisa eu te digo que ele é o general o nosso Jesus é o general e ele vai à frente das nossas batalhas eu quero te dar uma boa notícia que o exército que você faz parte nunca vai perder uma guerra nunca vai perder uma batalha por mais ferrada que ela esteja por mais dura que pareça esse general nunca perdeu e nem vai perder uma guerra oh aleluias e esse general se chama Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e eu e você nós temos o privilégio ei nós temos o privilégio de fazer parte Jesus te amou foi lá no mundo te resgatou e ele te convidou para fazer parte do exército do Senhor daqueles santos que vão morar no céu aleluias eu não sei se você mas se você está grato levanta a sua mão diga Senhor muito obrigado porque o Senhor me escolheu e eu faço parte desse exército do Senhor aleluias mas essa noite eu quero falar sobre dois tipos de soldado um que está agradando ao Senhor um que está obedecendo um que está fazendo aquilo que é para ser feito e um que está como a palavra do Senhor que nós lemos essa noite preocupado com a sua própria vida preocupado com as coisas da terra distraído e ele não está cumprindo aquilo pelo qual o Senhor o chamou soldado ou desertor quem você é? o desertor é um soldado que ele abandona a posição que Deus o colocou o desertor é aquele que foge de guerra quando o lugar que está ele está determinado para estar ali se a guerra está batendo ali ele foge desertor não quer saber de lutar você é essa pessoa? você é essa pessoa que não enfrenta a luta? que quando a luta está aqui você foge para lá aí a luta vai atrás de você porque não adianta você fugir como diz um cantor se você muda de lugar você está no deserto o deserto vai te acompanhar para onde você estiver meu irmão a luta vai te acompanhar porque Deus ele te chamou para ser um guerreiro Deus te chamou para a guerra Deus te chamou para lutar Deus poderia fazer tudo para mim para você mas ele decidiu confiar a mim a você o ministério o evangelho para ser pregado para ser executado na terra os anjos queriam fazer mas Deus falou não é meu povo que vai fazer aleluia e a bíblia diz que Deus chama Jonas dá uma missão para Jonas vai a Ninive e prega lá e Jonas vai para Tarsis e no livro de Jonas no capítulo 1 no verso 3 a bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor quantas vezes estamos como Jonas Deus nos manda fazer algo e não fazemos Deus fala para a gente fazer uma coisa e a gente finge que não está ouvindo e a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer nós mesmo nos guiamos e Jonas pega a direção contrária e quantas vezes nós fazemos a mesma coisa interessante que Jonas pega o barquinho desce para Joupa e vai para lá pega o barquinho na direção oposta só que lá começa a acontecer uma tempestade no mar e crente Jonas crente desertor é esse tipo de crente que o o pau está quebrando em cima está debaixo de tormenta mas está dormindo a luta está comendo solta os outros estão desesperados aqueles que estão ao redor dele estão preocupados que as coisas não estão de acordo mas ele está lá dormindo e precisando que alguém o acorde será que é você essa noite? que você sabe que Deus já falou para você fazer algo e você eu sei o que eu tenho que fazer mas eu não faço eu tomo outra missão outra direção e eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer outro exemplo está em Jeremias capítulo 42 o povo de Judá tinha sido cativo para a Babilônia e eles foram para o cativeiro e ficou um remanescente lá e o povo chega para o profeta Jeremias os soldados o comandante chega para Jeremias e fala assim Jeremias pergunte ao Senhor sobre nós qual é a vontade do Senhor para mim? qual é a vontade do Senhor para nós? e se olha e tudo que Deus falar nós vamos obedecer Jeremias nós vamos fazer exatamente aquilo que Deus falar por favor você pode orar e perguntar para Deus Jeremias claro e Jeremias ora ao Senhor e busca a direção de Deus e a Bíblia diz que dez dias depois volta Jeremias e chama Joanã e os líderes de lá e conversa com eles e fala assim olha eu orei e assim diz o Senhor e o Senhor diz assim para vocês é para vocês permanecer na terra é para vocês se humilharem aqui reconstruir a vida de vocês aqui se vocês forem para outro lugar a guerra vai acompanhar vocês então fiquem aqui e obedeçam essa é a palavra do Senhor sabe o que acontece? na mesma hora ele chega para Jeremias e diz assim você é mentiroso Deus não mandou você falar nada disso você está querendo que a gente morra aqui então quer saber? nós vamos nos arrumar e nós estamos cascando fora esse texto fala das pessoas que por mais que você aconselhe a elas você dá uma palavra de Deus elas buscam elas querem ouvir o que Deus está falando elas querem ouvir mas elas não obedecem você acha que todo mundo que é Deus tem muitas pessoas que oram e vai Senhor e quando Deus fala se for de acordo com aquilo que ela já colocou no coração ela faz mas se a palavra vir contrária ela desobedece crente desertor não está pronto para obedecer quer fazer aquilo que está no seu coração quer ouvir o Senhor falar quer vai busca profeta ele quer ouvir o que o Senhor quer falar só não está pronto para obedecer para você desobedecer a Deus você não precisa tomar o rumo contrário Jonas ele não precisava descer e ir para Tarsis se ele ficasse em Jope de onde ele estava ele já estava desobedecendo se você apenas não cumprir você já está desobedecendo para mim crente desertor é aquele crente que ama campanha ele faz todas as campanhas porque o propósito dele é um não é guerrear e pedir o Senhor para consertar a sua vida é o que que o Senhor faz ele só quer que Deus responda ele só quer que Deus mude a vida dele ele só quer que Deus faça mas ele não faz nada quem é você essa noite eu quero dizer para você que Deus colocou cada um de nós numa missão mas tem pessoas que não querem fazer guerra dizem assim pastor esse negócio de guerra de luta não é comigo não eu estou cansada desse negócio de batalha de guerra eu quero ficar tranquilo eu quero ficar debaixo da sombra e tomando água fresca é ali que eu quero ficar pastor eu não quero saber desse negócio de guerra ai não mexer com o demônio meu Deus não quer saber disso não mas quando você não enxerga os seus inimigos quando você ignora a missão de Deus para você que é destrua os inimigos eles que vão te destruir nós não temos saída ou você mata ou você morre estamos numa guerra ou você se levanta e se posiciona para lutar ou os inimigos vão acabar com você eu quero que você abra a sua bíblia em números capítulo 33 você vai se chocar com esse versículo Gênesis exo levítico números bem no início da bíblia números 33 eu quero que você vai guardar você vai passar um highlight nesse versículo ai porque você vai ficar surpreso números 33 55 escute bem o texto olha o que Deus está falando se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas e eles lhe causarão problemas na terra hum você ouviu o que Deus falou se você permitir que esses inimigos fiquem ai senhor não quero guerra não é é o que o senhor está te falando se você não fizer guerra pela sua própria vida se você não fizer guerra por você os inimigos que você permitir ficar eles vão se tornar farpas nos seus olhos espinhos nas suas costas e eles vão te dar trabalho eles vão te dar trabalho e a pergunta do Espírito Santo para mim e para você esta noite será que tem alguma guerra na sua vida ou na sua família que você tem sofrido mas você se recusa a lutar se é problema da sua família meu irmão é seu porque as vezes a gente muda de país a gente assim ah que bom estou sozinha agora mas o problema que você deixou lá continua sendo seu foi muito interessante porque quando eu vim para a América há 22 anos atrás eu tinha uma vida muito difícil com a minha família com meus pais e ai eu cheguei sozinha falei oh maravilha só eu e Deus aqui né aí eu fui no culto aí o pastor está pregando e o pastor diz assim olha pra mim lá no cantinho ei você aí eu falei não eu não eu não Jesus acabei de chegar estou tão feliz aqui que estou sozinha ele falou você Deus está falando que você tem um problema lá que você precisa resolver meu irmão não adianta você querer achar você não vai pra próxima etapa sem resolver que você deixou pra trás por isso que as pessoas tem pessoas que estão querendo ouvir Deus falar e Deus não vai falar nada porque a ordem que ele te deu antes você não obedeceu a última instrução que ele te deu você não obedeceu e ele está esperando você obedecer a outra pra ele que ele possa falar as outras que ele tem e tem gente que passa ano e entra ano e não tomou a decisão de voltar ao seu posto e sabe que tem que voltar sabe que tem que lutar e que tem que pegar as armas melhor é você não esperar mais um ano passar melhor é você ouvir a palavra do Senhor pra você hoje e dizer chega eu ignorei a batalha até aqui eu ignorei a luta até aqui mas agora quer saber eu vou me posicionar eu vou me posicionar não só por mim mas pela minha casa pelos meus pais pelos meus filhos porque todos dependem de mim ei você acha que você vai pro céu e outros vão ficar como é que você vai se sentir sendo que você acha que só você pode ir Deus está contando com você por você e pela sua casa pela sua família se tem seu nome é problema seu se tem seu sobrenome meu irmão é problema seu Deus Deus conta conosco nas guerras dele pra nós quando ele alistou eu e você no exército dele ele sabia que guerras que ele iria te dar escute escute isso Deus não vai te dar nenhuma guerra que você não possa lutar porque a própria palavra de Deus diz assim que ele não vai permitir uma luta maior que você possa suportar se essa luta está aí é porque ele sabe que você é capaz de vencer as vezes você pode achar que está grande demais mas não tem problema é porque Deus sabe que você é forte o suficiente para vencer essa batalha que você está Deus não te daria nenhuma luta que você não pudesse vencer se está no seu caminho é porque Deus sabe que você tem condição de lutar interessante que em êxodo 13 e 17 a bíblia diz que Israel estava saindo do Egito e o povo estava saindo da escravidão eles eles não tinham experiência de guerra eles não tinham experiência de luta e a bíblia diz que Deus desviou o caminho deles da guerra sabe por quê? porque Deus sabia que eles não tinham condições de lutar Deus sempre vai nos desviar no momento que ele sabe que eu e você não temos condição de lutar mas se está no meu caminho e se está no céu Deus aposta em você Deus sabe que você é capaz de vencer a batalha que ele colocou nas suas mãos aleluia as vezes você pode dizer pastora esses inimigos que eu estou enfrentando são grandes demais para mim se é grande demais é porque Deus sabe que o seu potencial é muito maior porque Deus vai te dar na sua medida e a medida que você vai lutando você vai adquirindo experiências e Deus vai te armando para as próximas guerras que você precisa enfrentar no caminho de Davi tinha Golias mas antes de chegar a Golias ele teve que vencer o urso e vencer o leão sozinho ali defendendo as ovelhas do seu pai e ele estava guerreando as guerras do Senhor e agora eu também quero falar sobre eu falei sobre o desertor mas agora eu quero falar sobre o soldado o soldado é aquele que está listado e ele tem consciência da sua guerra e do que ele precisa fazer o soldado é aquela pessoa que enfrenta as guerras e que não não foge sabe que tem a luta e vai para cima sabe que é um problema que tem que resolver e vai para cima não foge esse é o soldado e uma coisa interessante que quando você vê um soldado indo para a guerra ele sabe para onde ele está indo ele sabe exatamente que ele não está indo para uma festinha ele sabe que ele não está indo para um piquenique então quando um soldado está indo para a guerra o que ele faz ele se prepara ele prepara a mente dele para que ele sabe que ele vai ter que lutar que ele vai ter que enfrentar batalhas quando os soldados pegam os aviões para ir para o Afeganistão para os países em guerra você acha que eles sabem que eles estão indo para a festinha não eles sabem que eles estão indo para um campo de batalha e que eles vão ter que batalhar então você prepara a sua mente quando você sabe que você tem que guerrear e nesta noite eu quero te falar de um soldado que não fugia do combate quando falamos de um guerreiro não podia deixar de falar de Davi Davi era um guerreiro que lutava as guerras do Senhor no Salmo 18 37 Davi diz assim persegui os meus inimigos e os alcancei os consumi e os atravessei e não voltei enquanto eles não foram destruídos é isso que o Senhor quer de mim de você soldado do Senhor que você persiga os seus inimigos e os alcance e os destrua o Senhor diz assim filho eu coloquei esse espírito esse demônio na tua frente apenas destrói porque eu já te dei poder e autoridade para fazer isso aleluias é assim que Deus nos quer ver prontos para ir para a guerra e destruir os nossos inimigos em 1 Samuel 30 fala que Davi estava voltando da guerra com os seus soldados quando ele chega em Ziclag ele tem uma uma triste notícia você imagina Davi estava voltando de uma guerra e quando ele chega em casa achando que ia descansar ele descobre que os inimigos foram lá roubaram os filhos roubaram as mulheres roubaram os bens roubaram tudo você imagina às vezes acontece isso conosco você está terminando uma guerra uau louvado seja o Senhor venci aí quando você pensa que venceu chega outro você nem bem respirou de uma e já está chegando outra mas para guerreiros valentes é assim que o Senhor treina e a Bíblia diz que os homens ficaram tão bravos com Davi que eles queriam apedrejar Davi eles choraram amargamente mas uma coisa que eu admiro Davi que eu eu realmente me inspiro é porque quando tudo estava turvo a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor no meio da tribulação Davi se fortaleceu no Senhor e você na hora que a luta chega aonde que você vai se fortalecer no bar é na bebida é na televisão aonde que você vai procurar forças a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor e ele disse Senhor o que eu faço agora quando você se fortalece no Senhor é a hora que a resposta chega é a hora que a mudança chega e ele diz Senhor e agora e o Senhor diz meu filho levanta e vai tomar de volta tudo que o inimigo te roubou é isso que o Senhor quer fazer meu irmão é para se levantar e tomar de volta e a Bíblia diz que Davi saiu e ele trouxe os filhos trouxe a mulher trouxe as crianças trouxe os bois trouxe tudo nada ficou perdido meu irmão é esse soldado que o Senhor quer levantar aqui neste lugar soldados que não aceitam perdas que não aceitam que o inimigo venha roubar nada meu irmão eu não aceito perder 5 dólares tem gente que sim está tão acostumado com perda tem mais Deus para dar bem nada Deus não fica dando para pessoas que vivem perdendo Deus está com certo é isso primeiro que depois eu te dou nós não podemos ficar aceitando as perdas porque o Espírito que age em nós é o Espírito guerreiro não é um Espírito apenas de se defender é um Espírito de ataque é um Espírito de ir para a guerra de tomar de volta o que é seu a família é sua toma de volta o casamento é teu toma de volta a saúde é tua toma de volta meu irmão tudo que é teu você não pode deixar na mão do inimigo é igual a irmã Amanda falou é comum para todo mundo mas para mim e para você que temos o Espírito Santo não é está doendo põe essa mãozona que Jesus te deu e arranca pelo sangue de Jesus a enfermidade aleluia aleluia é esse soldado que o Senhor quer soldado que não se dobra que luta e batalha as batalhas do Senhor um outro soldado que eu quero falar nesta noite é o apóstolo Paulo em Gálatas 6,17 Paulo diz assim sem mais que ninguém me perturbe pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus esse texto me chamou muito a atenção que marcas eram essas meu irmão que marca é essa que Paulo está falando é a marca da guerra é a marca da luta essas marcas que Paulo estava falando ei eu trago no meu corpo as marcas as marcas dos açoites que eu tomei a marca do naufrágio que eu passei dos apedrejamentos mas eu continuo firme Paulo está falando eu trago no meu corpo não as suas marcas eu quero dizer se você tem marcas é porque você teve luta e se você lutou e está aqui é porque você venceu nós precisamos olhar para as marcas crente vitorioso é crente que tem marca crente vitorioso crente que luta é crente que tem marca se você olhar para você se você olhar para a sua vida e não tem marca nenhuma está precisando fazer a guerra está precisando lutar porque crente que luta tem marca às vezes a bala bate às vezes a flecha entra mas ele arranca como um rambo assim e diz assim eu persevero igual a cena do filme lá aqueles soldados que estão acostumados com a dor entrou a bala assim eles pegam a knife assim e arranca é assim que a gente faz no mundo espiritual a bala entrou às vezes a bala da ofensa a bala da ingratidão a bala da dor aí você recebe aquilo e aquilo que é para te abater e o Senhor diz assim não recebe isso não não recebe isso não está doendo o Senhor está doendo o Senhor eu sei que está doendo mas eu te dei um poder maior eu te dei um poder maior aplica o meu sangue aplica o meu sangue agora e arranca arranca o veneno arranca o veneno que marcas que você tem você precisa olhar para a sua vida e olhar as marcas daquilo que Deus fez você precisa passar anos e falar eu estou cheguei até aqui porque eu venci o meu casamento está de pé ele quase acabou o divórcio quase bateu na minha porta mas eu venci porque eu estou na presença do Senhor lutando as guerras do Senhor quantas vezes a enfermidade queria me parar o espírito de enfermidade por causa de acessos da minha família ele quis me matar e quantas vezes eu saia de uma guerra e entrava noutra eu saia de uma e entrava noutra mas eu continuei batalhando eu continuei batalhando e eu quero dizer para você que nem gripe eu pego mais e foi muito interessante que um pastor que nem me conhecia chegou na igreja e dizia assim pastor Agel o Senhor está mandando eu te dizer algo que o espírito de enfermidade para tocar em você agora ele precisa pedir permissão eita glória é assim porque você vai lutando vai lutando e chega uma hora que Satanás tem que bater retirada não pode permanecer crente soldado crente corajoso e uma coisa eu quero dizer para você o bom de andar com Jesus é que ele sempre nos avisa as guerras que nós vamos passar é interessante que lá no inferno Satanás junta seus capangas aqueles demoninhos vai lá no escurinho e faz a maior reunião contra a sua vida contra a minha e o Espírito Santo vai lá e escuta tudinho e vem contar para mim e para você os planos que ele está fazendo oh aleluia tem coisa melhor do que servir a um Deus desse tem coisa melhor do que servir a um Deus que te conta os planos que o inimigo está fazendo contra ti você só perde batalha se você não escutar o que Deus está falando porque na hora que a guerra vai chegar Deus te avisa primeiro para que você destrua os laços do inimigo antes que eles cheguem aí chega alguém com sonho para você e fala assim oh eu sonhei que você ia passar uma grande tempestade aí a pessoa o crente o crente desavisado ele fala assim meu Deus vou passar a luta mas aí ele não quebra ele não ora e não desfaz o plano do maligno Deus está te avisando meu irmão para você se preparar quando a luta vai chegar o Senhor está falando vai para o jejum vai para a oração vai tomar as armas vai se preparar porque agora agora é o momento de promoção espiritual que quando a guerra chega é o momento de o Senhor te capacitar te dar armas novas para você vencer em Atos 20 23 Paulo diz assim eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus Deus sempre avisava Paulo que ele passaria em cada lugar cada lugar que ele ia e crente soldado ele não foge porque olha só quando Deus chegava para Paulo e falava assim Paulo nessa cidade eles vão te apedrejar vão lançar pedras em você se fossem alguns crentes que eu conheço eles iam falar não nessa cidade eu não entro vou fugir vou fugir por isso que tem crente que as vezes o Senhor não pode falar nada tem que deixar ele entrar na peia sem falar porque se falar ele foge Deus tem que pegar ele de alguma forma e Deus deixa ele entrar mas os crentes que Deus sabe que o coração é bravo que o coração é fiel que ele não volta atrás independente do que tem que passar que ele é ele como diz a palavra não é dos que retrocede mas é dos que segue adiante é esse crente que o Senhor está falando independente do que você vai passar você vai passar mas eu entro contigo a luta que você vai enfrentar eu já entrei já enfrentei contigo a vitória já acerta eu entro contigo nessa guerra aleluia e a Bíblia diz que Paulo estava a caminho de Jerusalém chega o profeta ágabo pega o cinto de Paulo e amarra ele e diz assim pra ele é assim que vão fazer com o dono desse cinto e os crentes lá começam a chorar e ele diz assim ai Paulo não vai não olha o que que eles vão fazer com você não vai não você não tem amor a sua vida não e Paulo chega pra eles e diz assim para com isso porque vocês estão quebrando meu coração eu não estou somente pronto para ser preso mas eu estou pronto para morrer eu estou pronto para morrer enquanto o crente está firme independente do que ele passar e se for a hora de Jesus chamar ele está pronto para ir encontrar com o Senhor crente pronto soldado do Senhor o prazer é dizer meu prazer é obedecer a vontade do Senhor meu irmão Deus sempre vai nos avisar quando as lutas vierem Deus vai falar ei tem uma luta chegando só que nós servimos a um Deus que não apenas nos avisa as lutas que vamos enfrentar e ele tem as armas que nós precisamos para aquela guerra ele tem a armadura que nós precisamos para não sermos atingidos o problema é que tem crente que vai para a guerra e não põe armadura queria dizer para você não sei você mas eu toda noite antes de dormir eu coloco a armadura você sabe porque eu coloco a noite porque o diabo é corvarde ele gosta de atacar você quando você está dormindo quantas pessoas aqui estão dormindo e começa até aqueles sonhos terríveis é a hora que o inimigo quer te atacar por isso que você tem que vestir a sua armadura antes de dormir e declarar o teu espírito alerta você está dormindo mas tem um Deus velando por ti enquanto você está dormindo Deus está batalhando por você oh aleluia e não só isso Deus tem as armas Deus tem as armas para você para cada guerra que você vai enfrentar crente soldado Deus quer que você use as armas da oração porque não tem como se armar no mundo espiritual sem orar não tem como vencer batalha no mundo espiritual sem dobrar os joelhos não tem como vencer batalha no mundo espiritual sem abrir este livro e ouvir a palavra do Senhor crente se você quer ter uma vida vitoriosa quer lutar as guerras do Senhor então busque ao Senhor tenha tempo com a palavra tenha tempo com a oração você precisa aprender a se armar porque se você aprender a se armar você vai ser vitorioso tem guerras que o Senhor quer que você lute apenas para que você cresça Deus podia muito bem fazer tudo para nós não podia? seria maravilhoso mas Deus quer que você cresça Deus quer que eu cresça e é por isso que tem guerras que Ele vai te colocar apenas para fazer músculo espiritual apenas você não precisa ir para a academia para ficar fortinho então você precisa de uns demônios para lutar para ficar forte espiritualmente também e Deus sabe exatamente quais Ele vai permitir para você lutar hoje então vença os seus inimigos lute mas tem guerras meu irmão que o Senhor vai te dizer como Ele disse para Josafá nessa guerra você não vai pelejar porque eu vou pelejar por você tem guerras que o Senhor fará por mim e por você que Deus tremendo que Deus tremendo nós servimos e a Bíblia diz que o exército estava vindo contra Josafá e o Senhor diz assim vai para a guerra mas saiba que eu já te dei vitória e como você é um soldado Josafá podia pensar assim já que Deus falou que vai me dar a vitória eu vou ficar lá no palácio comendo moranguinho sentadinho não o Senhor falou assim se posicione se posicione na adoração tem guerras que você vai vencer adorando tem guerras que você só precisa adorar e Josafá ele só precisou se posicionar e colocou os cantores na frente e começou a adorar e enquanto ele adorava o Senhor entrou e deu vitória enquanto ele adorava o Senhor entrou enviou os anjos e guerreou por eles meu irmão quero dizer para você essa noite tem guerras que você não vai lutar mas você precisa adorar você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer fique de pé estou terminando em 2 Timóteo 4 7 Paulo termina as suas palavras dizendo ele falando para Timóteo diz assim Timóteo eu já estou chegando o meu dia Paulo já sabia que o tempo dele tinha acabado mas ele chega para Timóteo e diz assim eu combati o bom combate eu acabei a carreira e eu guardei a fé e Paulo nos ensina uma coisa o combate é bom meu irmão eu combati o bom combate talvez você olha para a sua vida e você acha assim ah esse combate aqui o combate é bom é o combate da sua vida é o combate que Deus te deu é o combate que ele aposta em você para vencer então ele é bom ele é bom tem uma carreira militar para você soldado do Senhor mas o Senhor te diz essa noite se você tem fugido das guerras hoje é o dia de você voltar se você até hoje não quis enfrentar a sua própria vida meu irmão é só você olhar para você mesmo pastor eu não sei que guerra que eu estou enfrentando olha para você tem gente aqui porque às vezes é muito mais fácil ir no médico tomar remédio e o médico não vai resolver seu problema porque você está lutando contra um espírito de enfermidade e o Senhor está falando luta contra ele tem gente aqui que luta trabalha 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 o dinheiro nunca prospera porque tem um espírito de miséria e de pobreza e você só perde e você ainda não pegou esse espírito que rouba as suas finanças tem gente aqui que tem problema de relacionamentos com a vida sentimental e o inimigo te rouba às vezes chega um agora você vai vou casar aí o inimigo rouba e você perde tem gente que o casamento é uma batalha completa e o Senhor está te falando eu estou te entregando esse seu inimigo lute a batalha lute a guerra do Senhor não fuja porque como nós lemos essa noite se você fugir os inimigos vão te destruir não tem como você ficar parado depois que você tomou uma decisão de servir a Jesus não tem como mais você voltar atrás não tem como mais brincar de ser crente agora é se posicionar se treinar se não sabe lutar vai para o treinamento treinamento é jejum oração e bíblia se não sabe Senhor Espírito Santo tu que treina tu que ensina vem me ensinar vem me ensinar e me dar estratégia para essa guerra porque eu quero aprender a lutar eu não sei lutar não Senhor mas eu quero a partir de hoje tomar a decisão que na minha vida esses espíritos não trabalham mais eu quero convidar você a sair do seu lugar você que sabe que precisa que precisa Uramacaxema Narossá a batalha é sua meu irmão lute ela lute ela uma noite até pode durar mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã então cante assim vou seguir vou seguir os passos de Jesus vou levar aleluia comigo comigo a minha cruz se espinhos ferem os meus pés eu vou descansar sabe aonde? nos braços de Jesus ele passa pela prova cantando louvor o inimigo se levanta mas tem que cair o crente não deixa a cruz mas vai até o fim se cair mil ao seu lado ele não foge não estou sempre protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger bem guardado desse jeito desistir porque vou seguir yes os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos ferem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus entrega a sua guerra hoje fala Senhor eu já vi que o inimigo tomou isso eu já vi que ele fez isso só que agora eu estou tomando um posicionamento dizendo não mais na minha casa não na minha vida não na minha saúde não nos meus filhos não o que o inimigo tem roubado os seus filhos tem roubado o sono tem roubado a paz e você é hora de acordar e dizer hoje é hoje que eu digo para o Senhor eu não vou fugir mais eu vou enfrentar aquilo que o Senhor quer que eu enfrente porque eu já sei que a vitória é minha porque eu já sei que a vitória é minha porque eu já sei que a vitória é minha ah, tu me chamou para vencer tu me chamou para vencer oh, aleluia eu não vou fugir mais eu tenho sido a tua defesa diz o Senhor eu tenho sido teu escudo e tua fortaleza e te digo assim filho eu te levo ao nível maior te levo ao nível maior porque eu mesmo sei daquilo que eu te depositei sei daquilo que eu coloquei dentro de ti armamento novo armamento novo armamento novo Deus te deu um coração não recebe a graça e não recebe a 버že isso, isso é amor isso, isso é amor isso, isso é amor e você sabe a força isso é pra vencer porque Vanessa eu não sou o Senhor eu não sou ei você é batalhã eu não sei a厲害